Erika, Regiane, e assim vocês vão ficar especialistas, sabe? Quem festa? Todo mês agora uma festa, inaugura uma loja, aí é flor, champanhe, bolo, salgadinho? Tudo. Tudo? Tudo. E namorando mais uma loja pra você é sucesso. Cinco anos no mercado, olha, com pratas, folhados e ouro também, certo, Regiane? Também, isso tudo com garantia. Parabéns pra vocês, mais uma loja, sempre no mesmo padrão, lojas amplas, com bom atendimento pra você. E olha, você pode comprar, revender e ganhar dinheiro e fazer sucesso também, não pode? Pode. Deve, deve, não pode, deve. Como é que faz, Erika? Olha, dez peças, trinta e cinco reais, você já entra na sua casa, aceitamos cartão de crédito e cheque predatado. Exemplo então, Regiane, vamos começar com ouro, desse lado, ouro com certificado de garantia, certo? Isso, essa é uma algema em ouro por trinta e oito reais. Trinta e oito reais, estão inaugurando uma loja, você tem que vir aproveitar, certo? Isso aí. Ó, aqui tem todas as pratas pra você escolher também, anéis, pulseiras, gargantilhas e desse lado, folhado agora? Isso, folhado, tá? Vamos lá, Erika, corre aqui, ó, que peça bonita. Essa é uma gargantilha saindo por três e vinte. Três e vinte, pra comprar no atacado é? Dez peças e trinta e cinco reais. Cartão, cheque, chequinho pra frente, eles vão aceitar tudo pra ajudar você a ganhar dinheiro. Agora, aqui, ó, essa aqui, fala. É a pulseira trançada saindo por dois e quarenta no atacado. No atacado, quanto custa? Dois e quarenta. Dois e quarenta. Anote aí, rua Tuiuti. É, dois meia meia quatro no tatuapé. Telefone dois nove quatro nove nove oito oito. Ou então, em Santo André, no quatro quatro nove oito dois meia meia. Em Santo Amaro, com horário de shopping, telefone é? É, cinco dois três nove meia nove meia. Ou ainda na Lapa, o telefone é? Oito três um quatro nove sete nove. Olha, e esse bolo aí, vai sobrar, pessoal, vai experimentar? Ô, pode vir. Então, vem pra cá, sucesso. Obrigado, senhor.